Olha, eu dei mais dano na Witch Ixi, nossa Largo Então Daquei a granadinha Põe o morde Nossa, alguém tem um orgasmo ai É Tem mais sniper ali no chão Ah, isso é uma barra, beleza Caramba, vei, vocês já estão ai Tem umas armas aqui Nossa, super legal Opa Tem mais sniper da hora aqui Ah, eu nunca peguei a pipe Eu prefiro a coach que é a cara Eu também Só você, é meu amigo Cacete, eu errei o tiro Que isso, desfibrilador alguém quer Batata, você precisa Ah, desfibrilador Não, eu morro antes de matar Outra coach aqui, outra coach aqui Tô ligado, eu já consegui Ah, valeu Uma katana Eu já tenho Uou, 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 fuck Tô levantando, calma Não, 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 não Já tô morrendo mesmo Pera Ah, cê tem kit ai Tipo, foda-se, cê tem kit ai Cadê o bote, deixa o bote no lugar Tá lá na frente, vei Toma o analgésico Ah, valeu Posso fazer uma coisa? Saiam de perto Vocês não vão querer ficar perto disso Como que eu uso esse bagulho? Cacete, 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 cacete 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 Não, sai aqui seu segurança Caralho Mano, que zona Boa 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 Caralho, tirei alguém A gente tem que correr daqui não Tem que subir Como que dá chute Dá pra subir aqui de boa Como que dá chute? Não dá pra dar chute Não tem como dar chute Tá jogando, mano, tá no jogo errado Foda-se Cacete 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 Caralho Caralho Porra, cerrou o zumbi duas vezes mano Ai caralho, caii Ô medkit Quer dizer Ah fudeu, ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, caralho Caralho, 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 caralho Meu, é meu, é meu, é meu Cai, cai, cai Ah não Ó, é belo lugar que você caiu Vai, 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 peguei Beleza, munição, beleza Sai, ele aqui, cacete Cê já viu o zumbi normal, né mano? Já viu o zumbi chutar os outros? Eita, velho Tiago, vai te morrer, caralho Cê tá, velho Ah, ele não pulou? Não Achei um kit Pega aí, vou pegar Tiago, a gente já salva no próximo checkpoint Tá bom Quando que vai ter o Kyrs, aquelas salinhas lá que encontram sobre eventos Tá perto Então corre, vamo Pera aí, vamo botar esse zumbi aqui, se eles vão subir de qualquer jeito É verdade Morre, cacete Acabou Bora Pega a munição Tem, tem bastante gente aí nessas salinhas aqui Tem bastante gente aí nessas salinhas aqui O Bill tá leve Tem outro kit aqui Eu já tenho, relaxa Ah, o Bill não vai pegar Ele tá comigo É por aqui Ah, pra onde? Vem que eu vi um bagulho de saída ali no fundo De boa, relaxa Tá de boa Tem o Witch Aí, aí, o Batata Ela tá bem na, não Tá aqui não, relaxa Tá aqui? Olha ali, animal Olha Ela vai pegar o Bill Ela tá aqui, cara Bem nesse lugar da parede aqui, ó Vamo empurrar o Bill Vamo empurrar o Bill Vamo empurrar o Bill Filha da puta Batata Vamo empurrar o Bill Caramba Ei, cara, isso custa Que que foi isso? Vamo empurrar o Bill Alguém tem que ir, mano Caramba Nem era Witch Morre de novo Não, não, não Não, não, não Não, não Tá, pronto A gente já sabia, mano Deixa eu me fixar isso, ok? Caramba, velho, que desculpa Ele foi um merda, mano Bora, bora Meu Deus, que que foi isso, cara Ah, pô, se morrer tem problema com o coração antes eu morrer Cês me enterrem, mano Tio É, cala a boca, tio Cadê? Fantástico mesmo Ae, esgotou Entiu aqui, mano Ai, cacete O que é, é Caco Cadê? Tio ali escalando, bagulho O que é, ó O que é? Olha, nu Batata Carca em karma Tem um cacete, ai Penda merda É tão chato, né Andando nesses bagulho Charge Achei, achei Ah, me lasquei. Tô lascado, tô lascado. Chargers, não tenho que... Meu Deus do céu. Uou, uou, corre, corre. Ai, caraca, corre. Você, corre, corre. Reloadando. Corre pra trás, corre pra trás. Olha ele. Não, não, não. Cacete, segura aí que eu tô res... Morri. Eu vou morrer? Não sei se tá aí. Ah, ele tá vindo. Não, não, caralho. Tô vindo, tô indo, 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 tô indo. Fica de olho nele, por favor. Ele tá ali dentro. Ai, caralho. Meu Deus. Mete o couro. Cadê ele? Acho que ele morreu. Vou dar uma olhada, pera aí. Ah, ele morreu. Eu morri. Meu Deus. Cai. Caralho. Eu vou te ajudar. Você deve estar bem por um pouco, mas precisamos encontrar um pouco de ajuda. Porque se você ir para nós novamente, é isso para você. Achei uma coisa legal. Você quer, Thiago? Serra elétrica. Serra elétrica? É mesmo, cara? Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui. Eu estou morrendo. Alguém quer me ajudar? Eu não quero pegar a serra elétrica. Eu fiz o que aqui em cima, se eu subi ou não. Fica aqui, carai. É bom você explodir outro posto de gasolina do meu lado. Pô, eu me perdi, cara. Eu estou olhando como é que está. Seguinte, é só correr. É só correr, fodeu. Corre. Vai, corre. Ai, carai. Corre, corre, corre. Fodeu. Morri, adeus. Ah, não. Cheat, 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 cheat. Eu vou ter que usar a pai, eu vou ter que usar a pai. Joga. Carai, você tinha? Não, o que jogou? Eu vou ter que usar a pai. Isso vai vir ao inferno real rápido. Eu estou em casa. Carai. Isso não foi bom, cara. Carai, corre. Nossa, eu estou... Ali, 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 o final é aqui. Vai, vai, vai. Manição, medkit. Você pode precisar disso. Ah, perfeito. Ah, e o Bill morreu? Morreu. Ah, peguei o medkit dele. Eita merda. Cacete. Ah, eu troquei de arma não. Mano, coca cacete. Mano, coca cacete. Entra Caris, entra, entra. Ai, cacete. Ai, fodeu. Ficou. Entra, Caris. Eu estou tentando. Não, cacete. Meu Deus. Entra, loca, carai. Ai, ficou preso. Morres, garçado. Para com isso. A batata É um monte, é um monte Cara, isso é mesmo hein, caralho Não, taca billy não, véi Caraca Como assim? Ah tá, eu fiquei correndo no tanque Mas eu revi todo mundo Caralho Não importa Cara, o que importa nesse jogo é a vida Porque se você morre o jogo acaba Beleza, bora pro próximo Vamo lá Tem medkit aqui, não sei quem não viu Eu Vai batata, pega a rabo antes que o bot pega Aqui, 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 aqui Arrancai! 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 Na hora a gente precisa de uma serra elétrica O cara não usa Bora! Boa Sobrou algum kit Tem mana aqui, tem mana aqui Não, o batata pegou Beleza Beleza Vem Desceu Ai, Witch Onde? Ai Filha da puta do bot Agora vai com o bot mano Não, ele se matou Ah tá Achei que eu tinha atrás da venda Vamos lá Vamos lá, vamos lá Temos que pegar você Achei que... Eu tô debaixo de vocês Ah tá Ah Nossa Relaxa Kais, relaxa Relaxa, relaxa Tá fácil Ai carai Vai, para atirar. Patentizinho que pulo aqui, cara. Ai, cara. Bora, bora, bora. Ai, cacete. O que tem aqui? Ah, bala. Bala não, arma. Vamos ver o que tem pra cá. Tem arma pra todo lado, mano. Que hospital é esse, velho? Tem uma pipe aqui, peguei a pipe. Alguém quer se matar? O que? Se matar. Ainda não. Eu achei o lugar do mapa aqui, é feito pra ele. É o posto de elevador. Ah, saquei. Caralho, eu dei 3 headshot no mana, ele não morreu. É pra cá, é pra cá, mano. É aquela parte do elevador. Sacamos já. Ai, cacete. Que diabo. O que é essa? What? Por quê? Quem tá comando, Tove, velho? Tem nada? Oh, mano. Fogo queima. Caralho. Caralho. Caralho, tem nada pra cá. Caralho. O que vocês tão fazendo aqui? Tem uma manhãzinha aqui, ó. Não, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, caceta. Corre, corre, corre. Batata. chat, não, não. Morreu. Dá pra revir... Ai, carai, fez bosta. Morreu. Ajuda o batata aí que eu tô no porro E aí, mano, esse nego fica me apalpando Mano, olha a vida do Bill, velho Que vida? Então Tem uma coisa aí Tem adrenalina aqui Caralho, pegou um tanque de nitrogênio Legal Não, espera A tática pra esse lugar é ficar aqui dentro dessa porta Todo mundo aqui dentro Aqui essa portinha aqui Não saia desse lugar Quer que eu aperto? Eu aperto, entrem aqui Nessa portinha? É, fica aí dentro O Bill não vai, né? Vou apertar Ah, o Bill tá com o tanque de nitrogênio pro outro lado Nossa Agora ferrou Caralho Caralho Tô vendo nada Foi, foi, tem Ô, o Bill caiu, mano Eu não quero ajuda Eu tô ajudando, relaxa Ai, tá merda Pula, 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 pula Peter, pudeu Vai, sai, 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 sai É, pega munição, hein, bora O Bill morreu Como você? Nossa Vai, 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 vai Batata caiu Caiu Tô indo, tô indo, Batata Ô, Kyrgios, ajuda, ajuda Pera aí, tá difícil até pra mim Vai, Batata, ajuda aí O elevador chegou Uau, com a adrenalina você riu que parece o cara mais rápido Meta, merda Corre, corre, corre Que jeito Pô, caiu de novo Ah, morreu, corre, Kyrgios, corre, Kyrgios Entra Entrei Entra, louco, caralho Munição Vai, 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 vai Não, merda O Hunter tava vindo Esqueci da munição Eu não posso entender o quão rápido eles estão Não é mesmo verdade Eu estou chamando zumbi por isso, sabe Não dá o seu bagulho Eu não permito ser tão rápido Não dá pra pular Não dá pra pular Por que não dá pra pular? Só por causa do elevador? Oh, cara, eu morri Sério? A gente vai rever agora Não é a última parte? A gente tá no topo do... sei lá É a perna Taquei Vinte e nove Ah, só vai até o vinte e oito esse caralho Ali, ali ó, sobreventos Oxê Ah, socorro, 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 socorro Socorro, 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 socorro É a porta Valeu Nossa, minha vida, puta que o pariu Puta que o pariu Tô vivo, não, não Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo Ah, tirei alguém Ah, não sei Ah, tem coisa aqui, batata Não, tem caralho nenhum Tem sim, um bobo de gasolina É, bis de vida Necessito viver Olha que inferno tem efeito aí na base Opa, lógico Ai, quase que eu caio Cacete Ai, caralho, me empurra Beleza, arma Tinha um botijão de gás aqui Tem um botijão de gás aqui Tem um botijão de gás aqui Cadê esse? Onde vocês tão? Caralho, onde eu tô? Jesus, não é necessário, mas tudo bem. Ai, caco eu. Relaxa. Jesus, não é necessário. Agora a pipe seria útil. Cacete, velho. Ô, Bill, ajuda eu aqui, Bill. Não dá. Cacete. Como que ajuda o Bill? É, só segurar o E. Mano, não é tudo que tá no pó, velho. É. Achei. Ah, graças ao capeta. Capirou do nosso lado. Isso. Alguém fecha a porta. Bote, fecha a porta. Bote. Carai, vocês per... Ah... Cacete. Guiei. Carai, batata. Dando no tanque. Carai. Explica que o tanque te matou. Umas trilhas. Umas trilhas. Umas trilha.